Paulista Paulista, Paulista, tua bandeira gloriosa quer curtir Guarda silente a alegria da conquista Tu és Paulista de Jô de Aís Ha, 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 ha Paulista, Paulista, Paulista É o Jô de Aís que quer ver de campeão Paulista, Paulista, Paulista Tu és o clube mais querido do torrão Paulista, Paulista, Paulista Tua bandeira gloriosa quer curtir Guarda silente a alegria da conquista Tu és Paulista de Jô de Aís Ha, 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 ha Paulista, Paulista, Paulista É o Jô de Aís que quer ver de campeão Paulista, Paulista, Paulista Tu és o clube mais querido do torrão Paulista, Paulista, Paulista Tua bandeira gloriosa quer curtir Guarda silente a alegria da conquista Tu és Paulista de Jô de Aís Ha, 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 ha Tua bandeira gloriosa queridou do torrão Pequesta de Jô de Aís Tua bandeira, Paulista, Paulista Veja, ha, 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 ha ha, ha, ha ha!